Música Diário Mais está de volta ao vivo pra você que está em casa 6h30 em ponto, certinho né? Então pra você que perdeu aí, Carla Borges não perdeu Ela estava aí de olho nas dicas da Nutri Fernanda Gonçalves A gente estava conversando sobre alimentos integrais Muitas dicas bacanas aí Já levei um puxão de orelha ali, minha tapioca eu tenho que colocar uma chia Um farelo de aveia, né? Farelo de aveia eu tenho que colocar aí na minha tapioca Que eu sou viciada como todos os dias, né? Mas agora o assunto é beber Tem bebezinho em casa? Tá pra chegar? Vai encomendar? Tem uma solução bem bacana Que está assim, cheirando a talquinho Bem novinha em Teresópolis Mas que já soube aqui que está arrebentando Vou apresentar pra vocês então A Terê Baby, né? E pra conversar comigo Queridíssimo Nassu Já aqui a postos pra gente bater esse papo Primeiro um prazer te receber no programa ao vivo agora, né? Isso, sempre é grande prazer estar aqui com você Todas as vezes que você me convoca eu largo tudo pra vir pra cá Ai, muito bacana, eu agradeço muito E estamos aqui, boa tarde a todos E estamos com uma novidade Pois é, mas antes da gente falar novidade E aí, eu sou assim, muito curiosa, né? Porque eu levei um susto, confesso pra vocês Porque eu ando ali, calçada da fama Quase todo dia, subindo e descendo Mas pensando mil coisas O que eu tenho que fazer Filho na escola E não consigo olhar direito as coisas E aí, não, Nassu abriu uma loja de bebê Onde era a Andari Oi? Onde era a Andari? Que ali todo mundo conhece Tantos anos com a Andari Quantas entrevistas eu fiz com ele O que que te deu pra largar sapato e aproveitar carrinho? Bom, eu já tô no ramo de calçados há bastante tempo Mais de 30 anos É uma vida E esse ramo de bebê, eu já vinha junto com meu pai Trabalhando numa outra loja que é a Unilar Mas numa área assim, mais de imobiliário infantil Que é muito forte Carrinhos, mais produtos maiores E eu pensando nessa crise que a gente tá vivendo aqui no Brasil O que que a gente pode fazer pra gente alavancar as vendas Pra gente trazer uma coisa diferente pra cidade Se você analisar o mercado ali na calçada da fama Nós temos mais de 25 lojas vendendo sapato Muita coisa E é uma guerra Uma concorrência muito grande E eu então, matutando, pensando aqui com os meus botões Eu fui procurar um segmento que não existia em Teresópolis E realmente veio a ideia da Tere Baby Que é uma loja que foi pensada Pra atender exatamente as mamães Que vão ter Ou que já tem Os seus bebês Trazendo produtos exclusivos Coisas que não se encontravam em Teresópolis até então Com certeza A pessoa teria que ir ao Rio Ou teria muitos Que podem viajar pra fora Pra trazer determinados produtos Aliás, foi uma febre muito grande Eu não sei como é que tá agora Porque eu me desliguei um pouco desse ramo Vou ligar de novo agora, né? O start aqui Mas houve aí, ano passado Uns dois anos atrás Uma febre de mamães Indo pros Estados Unidos Pra fazer um enxoval lá Muita gente Em função até dos produtos Mais baratos Melhores A qualidade melhor É, há um ano atrás Com o dólar favorável Muita gente ia lá pra fora Pra trazer o seu enxoval E tudo mais Hoje em dia Com o dólar na altura que tá É, tá muito achado Viabilizou de novo O Brasil A ter os produtos importados aqui Com pouquíssima diferença Pra os preços lá de fora Então Nós bolamos essa loja Com vários produtos Que são importados Mas que hoje a pessoa Não precisa ir lá pra fora Pra comprar Nem compensa mais Nem compensa Porque vai trazer uma caixa enorme Vai trazer Um carrinho de bebê, por exemplo Vai trazer um Um volume muito grande Vai economizar 100, 200 reais Não compensa Não compensa Então Essa novidade Que nós estamos trazendo Pra Terezópolis Que nós inauguramos Na sexta-feira passada É um bebê, gente Recém-nascido É uma loja Que foi feita Só De acessórios Nós não vendemos roupa De bebê Nós temos tudo pro bebê Menos roupa Então tem aquela chupetinha Que brilha no escuro Tem aquela colherzinha Que você vai dar a comida Pro seu neném E se a comida estiver muito quente Ela muda de cor Te avisa Na minha época Na minha época Não tinha nada disso Não tinha nada disso Então hoje em dia Esse segmento Está muito desenvolvido Desenvolvido E existem muitas coisas Que eu jamais imaginaria Que tivesse Até porque meu filho também Já está grandão Já está grandão A vida das mães Você nem imaginava Tinha tanta coisa Então pensamos nessa loja E acabou que Virou um segmento Que é inédito Na nossa cidade E nesses três dias De loja Nós, graças a Deus Estamos fazendo um sucesso tremendo Porque as pessoas Que estão entrando na loja Comentam muito positivamente Poxa, Terezórios Estava precisando de uma loja assim A gente não tem nada Quando quer Alguma coisa nesse tipo Temos que ir ao Rio Temos que buscar a internet Esperar a feira Lá no Rio Centro Esperar a feira Tudo que tem naquela feira lá Com exceção de roupa Nós temos na nossa loja E alguma coisinha ou outra Que tenhamos esquecido de colocar À medida que as mamães vão Ah, tem isso a ser assim Perguntando E que por acaso não tivermos Nós vamos providenciar E vamos ter Nós vamos trabalhar essa loja Para que ela seja Número um No estado Quem sabe até no Brasil Olha, palavra de Nassu Pode ir lá embaixo Porque Agora, um mercado Como você está dizendo Teu olho está brilhando aqui Já vi que é um filho Mais um filho aí Nascendo Nassu Muito empolgados Eu estou vendo que está empolgadíssimo aqui Eu gostei dessa questão que você colocou E aí eu estou falando da visão de empresário De um mercado Vamos colocar entre aspas, tá gente? Saturado Que é o mercado de sapataria Duas coisas em Teresópolis Sapataria E farmácia Nunca vi tanta farmácia Numa cidade Como tem em Teresópolis É uma coisa fantástica Quase que uma do lado da outra E às vezes do mesmo dono Aí abriu, abre do lado Não dá nem para entender o que acontece Mas realmente É um mercado que deu uma saturada Da sapataria Que foi todo mundo abrindo sapataria E aí Nassu Já empresário há muitos anos em Teresópolis Com a sacada aqui Na hora da crise Eu tenho um amigo Você deve conhecer o Rico Portilho Que ele sempre me falava Quando eu era empresária Ele sempre me falava a mesma coisa É na época da M Que a gente cresce Por que a gente cresce? Porque a gente faz o que o Nassu fez Tenta buscar alternativa Para você se manter no mercado É, e eu saí de uma loja Bastante querida Bastante popular Uma loja que realmente tinha um sucesso Mas numa época de crise Quando o teu cliente some Ele some para todas as outras 25 lojas também Sim, com certeza Então você começa a disputar o cliente ali Vamos dizer assim Falando no português A tapa A tapa, é verdade Então se não buscarmos alternativas Para a gente alavancar o próprio negócio Porque os aluguéis continuam A luz continua A água continua Tudo Despesas altíssimas E nós temos que Tentar Sempre estar aumentando o faturamento Para poder fazer jus a essas Despesas Senão O teu caminho é Parar as atividades E esperar um momento Melhor lá na frente Para talvez continuar O teu próprio negócio Então Viemos com essa ideia E está dando muito certo Eita que razão Porque vocês não conseguem ver Mas o olho dele está fazendo assim Gente Tem um brilhinho ali no fundinho E realmente está empolgado Está encantado E aí a gente tem umas fotos Vou pedir para colocar No vídeo para vocês Que são alguns produtos Para nessa foto Por favor Não passa Fala um pouquinho aí desse Por exemplo Cadeirinha para carro Nós temos lojas aqui Que vendem cadeirinhas para carro Mas essa é uma cadeira italiana Da marca Kiko Ou Chico Aqui no Brasil A gente chama Chico Uma marca fantástica Ela já vem com Um material Bem mais acolchoado Um material mais macio Mais macio Para criança Ela é testada Para receber impactos laterais Que se você está com teu filho no carro Sofrer um acidente Ela tem uma segurança maior Às vezes do que uma outra cadeira Que custa metade do preço Sim Não que ela seja uma cadeira cara Mas ela é elaborada com mais critério Do que às vezes uma cadeira Passu É um investimento E aí quando a gente fala da vida de um filho De uma criança Não interessa se é teu filho Teu sobrinho Teu neto Está andando no seu carro É um investimento É um investimento Em segurança Com certeza Não é nenhum gasto Até porque A gente fala Às vezes em diferença De 100 reais 50 reais Às vezes Por uma economia Às vezes pequena Que você vai fazer Você pode dar uma segurança Muito maior Para o seu filho Que na realidade É o seu Bem maior Lógico Lógico E a gente não está nem falando Aqui de acidente não A gente está falando Às vezes uma freada mais brusca Ou uma derrapada Que a criança Dá aquele solavanco Para o lado E acaba machucando Então nós estamos entrando Com uma linha de produtos Que não eram comercializados Aqui na nossa cidade Então a linha de carrinhos de bebê Nós temos hoje A Mercedes do carrinho de bebê Que é os carros da Queen São carros São feitos Por designers Os melhores do mundo Então produtos que são Feitos em alumínio Tem Mais leves Fáceis de fechar Mais leves Enfim E o design é lindíssimo Coisas muito bacanas Que A pessoa que Que quer ter um produto melhor Quer ter uma coisa bacana Que quer até se satisfazer Porque é um prazer Às vezes para a mãe Vai levar seu carrinho Para dar uma volta É lógico Ela gosta de Ainda mais aqui na cidade Na sua Vamos combinar Tem que ser um carrinho forte Que é para não ficar na mão Volta na foto Do outro carrinho O azul Que tem três Três carrinhos Vou congelar aqui Nessa imagem rapidinho Que eu preciso chamar O intervalo comercial Mas é coisa rápida E eu volto já já Com o Na sua Da Tere Baby Rapidinho Música 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 Música